Essa semana tem história todo dia aqui no Varal de Histórias para a gente chegar nos 100 mil inscritos. Então, se inscreva! Existia um lago muito bonito onde moravam muitos bichinhos felizes. Mas certo dia apareceu por lá um enorme jacaré ameaçando comer todos os bichinhos que passassem por lá. O jacaré abria sua bocarra dizendo quem ficar por aqui eu vou devorar. Todos os bichinhos saíram correndo incluindo a dona tartaruga. Mas acontece que dona tartaruga tinha uma prima que morava do outro lado do lago. E em breve essa prima ia fazer aniversário e ia dar uma festança. E é claro que a dona tartaruga queria ir à festa. Mas como que ela ia fazer para ir à festa se ela precisava passar exatamente pelo caminho aonde o jacaré estava? Ela ia acabar virando comida de jacaré. Dona tartaruga estava inconformada. Como um jacaré impedi-la de ir no aniversário de sua prima? Deveria haver uma maneira dela enganar o jacaré. Aí ela ficou pensando, pensando e teve uma ideia. Olha só, o meu casco é duro, feito uma pedra. O meu casco tem as cores de uma pedra. Já sei, vou fazer de conta que sou uma pedra. No dia do aniversário da prima, dona tartaruga saiu bem cedinho de casa e foi lá para a beira do lago. Olhou para um lado, olhou para o outro, viu que o jacaré estava distraído e... escondeu a cabeça, recolheu as perninhas e ficou paradinha, paradinha. Com o rabo de olho, ficou vigiando o jacaré para ver o momento que ele ia ficar bem distraído. E então, ela levantava e andava um pouquinho. De novo, ela olhava com muito cuidado. Quando o jacaré se distraía, ela levantava e andava mais um pouquinho. Mas foi numa dessas mexidinhas que o jacaré de supetão percebeu que algo estranho estava acontecendo e falou com seu bocarrão. Aquela pedra se mexeu. Se mexeu o que eu vi. Ah, eu vou ficar aqui de tocaia. Porque se ela se mexer novamente, é porque não é uma pedra. E se não é uma pedra, eu como, seja o que for. Dona tartaruga ficou apavorada e ficou assim parada, que nem estátua. O jacaré, para ficar de tocaia, mergulhou no lago e deixou de fora d'água só aqueles olhos esbugalhados. Passou uma hora, passou duas, passou três. Estava quase chegando na hora da festa e a tartaruga ali não podia nem se mexer. O jacaré, para testar e ver se era pedra ou não, levantou a voz e disse Ah, eu estou com muita fome. Acho que eu vou dar um mergulho para comer uns peixinhos. E mergulhou. Dona tartaruga levantou a cabeça, levantou as patinhas e estava começando a andar. Quando o jacaré deu um grito Ah, eu sabia que não era uma pedra. Eu vou te devorar. A tartaruga ouvindo aquilo levantou o casco e ó, perna para que te quero começou a correr. Nunca viu uma tartaruga correr tanto como aquela. Correu tanto, mas tanto que acabou tropeçando numa pedra e rolando uma ribanceira. Logo atrás dela vinha um jacaré que também corria e tropeçou na mesma pedra e também rolou a ribanceira atrás da tartaruga. Lá na frente estava a casa da prima. Por coincidência, a porta estava aberta. A tartaruga já entrou rolando e gritando Fecha a porta! Fecha a porta! A prima fechou a porta e o jacaré deu de cara na porta perdendo todos os dentes. O jacaré, tonto, vendo estrelas e com a bocarra banguela envergonhado, foi embora do lago e o lago voltou a ser aquele lugar feliz para todos os bichinhos. Estamos chegando em 100 mil inscritos aqui no Varal de Histórias. Por isso, se inscreva! E a história de hoje foi o jacaré e a tartaruga. E os beijos? Os beijos vão para Ian Carlos, de 5 anos, lá de Maceió, Alagoas e para Marina Garuti. Um beijo para vocês! E não se esqueçam, essa semana tem história todo dia! Um beijo e até amanhã!